Caríssimos irmãos e irmãs, uma manhã bonita como esta, que prevê também uma temperatura alta durante o dia, que coisa agradável quando você vê uma brisa que vem da Bahia, e todo mundo gosta. Podemos imaginar aquela brisa que era um vento impetuoso, que apareceu sobre os apóstolos e Nossa Senhora reunidos no cenáculo. O vento, o ar que sopra, é um sinal, um dos símbolos da ação do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, aqui nós temos representadas as chamas que pousaram sobre a cabeça dos apóstolos e da Virgem Maria, naquela manhã gloriosa de Pentecostes. Marcou tanto a igreja, que em sua oração diária, o ano inteiro, quando ela se reúne às nove horas, sempre a igreja pede a ação do Espírito Santo. Fogo. Fogo que expressa coragem, amor, zelo. O profeta diz e se aplica a Jesus, o zelo por tua casa me devora. É um fogo que queima dentro. Um desejo de servir, de amar, de levar a boa nova a todas as pessoas. Mas eram línguas de fogo. Também a palavra, a língua, se torna uma expressão da ação do Espírito Santo. O Senhor, com o profeta Isaías, quando este foi chamado, tocou os seus lábios com brasa ardente, para que ele começasse a falar, não as coisas que vinham da sua própria cabeça, mas para que a palavra de Deus estivesse em seu coração, em sua inteligência e em seus lábios. Nosso Senhor, no tempo de Jerusalém se volta, capítulo 7 de São João, quem tiver sede vem a mim e beba, e do seio de quem crer em mim, onde brotar rios de água viva, a Samaritana, ele fala desta água, e quando ele morre na cruz, inclinando a cabeça, entregou o Espírito, e do seu lado aberto, nasceram a água e o sangue, nasceu a igreja. Água, também símbolo do Espírito Santo. No capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, o Espírito do Senhor está sobre mim, por isso ele me ungiu, foi derramado o Espírito, o óleo, que se usa na crisma, a unção de reis e profetas no Antigo Testamento, também aí, sinal da ação do Espírito Santo. Línguas, fogo, água, óleo, unção, são aproximações, para que nós entendamos, algo, ou mais do que algo, alguém, que supera todos os sinais e símbolos. Tanto que alguém já chamou o Espírito Santo, Deus desconhecido. Mas a nossa fé católica, nos faz professar, que Deus não é solidão, Deus é comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Na Santíssima Trindade, sobre a qual meditaremos no próximo domingo, existe, um eterno jogo de amor, o Pai que ama o Filho, o Filho que ama o Pai, e este amor eterno, é o Espírito Santo. Caríssimos irmãos e irmãs, o Espírito Santo de Deus, que nós pedimos, que clamamos, ele é este sopro eterno de Deus. Mas quando se fala que o Espírito Santo é sopro, o texto grego, nos aponta para entender que o Espírito Santo, é aquele que é soprado, é o movimento, é o dom de Deus para todos nós, é dinamismo, é força. Queremos então hoje, nós que fomos batizados, tantos foram crismados, pedir com simplicidade, com confiança, que venha o dom do Espírito Santo. Este dom do Espírito Santo, se expressa especialmente, nos chamados sete dons do Espírito Santo, inspirada na lista do profeta Isaías, a igreja, enxerga os sete dons, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade, temor de Deus. para que nós aprendamos a viver na terra, mas com os critérios de Deus. Até agora, nós falamos de presente, falamos de dons, falamos de entrega, e nós dizemos, vinde Espírito Santo. Este Espírito Santo, vem, nosso Senhor no Evangelho, diz que o Pai, não pode negar, quando alguém pede, aquilo que é mais importante, que é o dom do Espírito Santo. Nessa missa, o desafio a todos nós, é sermos como que, mendigos, das coisas de Deus, estender as mãos e o coração, e clamar, vinde Espírito Santo. Mas, após a vinda do Espírito Santo, manifestaram-se os resultados, desta presença. Os apóstolos ganharam coragem, para anunciar a boa nova do Evangelho. Saíram por todas as partes, falando do nome de Jesus, homens simples e frágeis, anunciam, o nome de Cristo, levam a todos os recantos, a sua mensagem. Espalha-se a igreja, desejada por Jesus. A igreja se consolida, por causa do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, é pedido e vem, o que ele faz? É o apóstolo São Paulo, que ensina, nos faz proclamar, Abá, Pai. Todas as vezes, que você reza o Pai Nosso, saiba que é o Espírito Santo, que reza dentro de você. O Espírito Santo, nos faz proclamar, que Jesus é o Senhor. Só Ele, pode pôr em sua inteligência, coração e boca, a proclamação, Jesus é o Senhor. Mais resultados, da ação do Espírito Santo, São Paulo, na Carta aos Coríntios, fala que esse Espírito, suscita os carismas, os dons. Primeira vez, que se manifesta, vamos chamar, a criatividade dos apóstolos, e é por isso, que estes homens, consagrados por Deus, se encontram aqui, foi no capítulo 6, dos atos dos apóstolos, inspirados, pelo dom do Espírito Santo, os apóstolos, para que a igreja, vivesse, uma das suas características, que é a caridade, discerniram juntos, escolheram sete homens de bem, com a oração, e a imposição das mãos, eles se tornaram diáconos, por isso, que a nossa igreja, tem esta verdadeira coroa, que está em torno do bispo, homens provados, na sua vida matrimonial, do corpo de diáconos, que temos, quase todos, apenas um, é celibatário, todos os outros, são casados, alguns já viúvos, mas estes homens, que se sentiram chamados, e a igreja discerniu, e começaram a servir, e é bonito, nos atos dos apóstolos, que eles foram escolhidos, para a caridade, mas de repente, nós os vemos também, anunciando a palavra, como Estevão, ocorrer dos tempos, vai mostrar, nos servidores, também do altar, mostrar os servidores, do altar, sim, irmãos, o Espírito Santo, de Deus, suscita serviços, ministérios, carismas, e eu quero, e eu quero oferecer, esse corpo de diáconos, de novo, a nossa igreja, como estes homens, que tem, o carisma do serviço, queridos diáconos, eu lhes entrego, de novo, esta chama, façam, façam tudo, para que a nossa igreja, de Belém, mantenha acesa, a chama, do Espírito, de serviço, e disponibilidade, tenham, dentro de seus corações, a sensibilidade, especialmente, para com os mais pobres, ajudem a nossa igreja, a ter o rosto, da caridade, e a ter a caridade, organizada, por isso, que de forma especial, lhes é entregue, o cuidado, da Caritas, da Arquidiocesana, de Belém, mas depois, é claro, outros ministérios, surgiram, outros carismas, porque o nosso Senhor, abre, esta fonte, do Espírito, é pela ação, do Espírito Santo, que alguém, é ordenado bispo, ou presbítero, ou diácono, é pela ação, do Espírito Santo, que são suscitados, os ministérios, na igreja, na catequese, na palavra, na formação, em tantas coisas, que se realizam, na igreja, é tudo, pela ação, do Espírito Santo, silencioso, mas presente, discreto, mas indispensável, sem a força, do Espírito Santo, ninguém é bom, ninguém é perfeito, ninguém pode, se purificar, Espírito Santo, de Deus, São Paulo, aos Gálatas, fala, também, dos frutos, do Espírito Santo, e aí, eu devolvo, de novo, a vocês, que estão aqui, na catedral, ou quem, nos acompanha, em casa, com uma árvore, que mostra, a seiva, que tem, com os frutos, que produz, São Paulo, dos frutos, do Espírito Santo, a bondade, a longanimidade, a alegria, a castidade, e daí, por diante, tantas virtudes, que são, resultados, da ação, do Espírito Santo, você, peça, o dom, do Espírito Santo, e peça, que você, seja, essa árvore, fecunda, como a seiva, que venha, do céu, da unção, do Espírito Santo, a fim, de que você, gere, muitos frutos, onde quer, que se encontre, na vocação, que tem, porque todos, sem exceção, hoje, se estiverem, abertos, podem, receber, uma porção, dobrada, do Espírito Santo, no silêncio, do coração, peçamos, este dom, não podemos, vamos lá, vamos lá, Obrigado.